Leandro, como que funciona esse acúmulo? Por exemplo, você está no mês de junho e você foi aprovado agora em junho nesse cartão. Então, desbloqueou o cartão, começa a contar o acúmulo dos 50 mil pontos junho a junho, não janeiro a dezembro, junho a junho. É a partir do momento que eu desbloqueei o cartão que começa a considerar os pontos para 12 meses, tá? E não é janeiro a dezembro, o meu é novembro a novembro. Bem, por que eu estou falando do TudoAzul VizInfinity para vocês? Porque esse cartão, esse cartão aqui, o TudoAzul VizInfinity, ele é um cartão muito recheado de benefícios. E por que eu falo dele para vocês? Porque se eu não acreditasse nesse cartão, e eu não enxergasse nesse cartão um cartão bom, vocês podem ter certeza que, como eu falo desse cartão aqui que é uma porcaria, e falo de outros também, que vocês sabem disso, eu falaria que esse cartão, gente, o custo-benefício não presta. Mas é impossível você não pegar apenas um benefício que ele dá, que você usa de verdade, e não falar que esse cartão é ruim. Esse cartão aqui é maravilhoso. E falo para vocês, ele não entra entre os 20, ele não está em primeiro lugar, segundo, terceiro lugar, no top dos 10 maiores do Brasil, porque ele é um cartão co-brand, ele é um cartão que os pontos vão direto para o programa dele só. Porque se ele me permitisse juntar os pontos e mandasse para qualquer, ele seria o número 1 do Brasil disparado. Porque, gente, eu vou mostrar para vocês, com toda a propriedade, o custo-benefício desse cartão. Ele é um escândalo. Tanto que eu mostrei para vocês ontem, o rapaz estava indo para Porto Seguro, para Lisboa, desculpa, para Portugal, com esse cartão. E aí veio ele me encontrar no aeroporto ontem, e mais um me encontrou ontem, né? Então, assim, ele é muito bom esse cartão. Só que ele depende um pouco do nosso dia a dia, que é o nosso trabalho fazer com ele, né? E aí nós vamos destrinchar aqui e mostrar para vocês detalhe por detalhe desse cartão. E todas as regrinhas que eu não falei, hoje eu vou esclarecer para vocês, tá? Então vamos lá. Primeiramente, para ter esse cartão de crédito, você tem que ter uma renda mínima de 15 mil reais, tá? 15 mil reais sua. Leandro, eu moro na minha casa, eu, meu pai e minha mãe. A minha renda é 5 mil, eu queria ter esse cartão, eu posso? Você pode pegar a renda familiar e cadastrar 15 mil. Se o Itaú acreditar na análise de crédito que você tem capacidade de ter um cartão desse, você vai ser aprovado. Tá? Então, nessas condições. Tá ok? Maravilha? Pois bem. Leandro, eu fui aprovado no Gold, no Platinum. Tem algum problema? Não tem problema nenhum. O Gold, você vai ser transferido para o programa Topázio. O Platinum, você vai para o programa de Safira. E o Infinite, você vai para o programa Diamante, que é a categoria suprema do Tudo Azul. Então, não tem problema que você tenha o Gold, depois pula um degrauzinho, vai para o Platinum, pula um degrauzinho, vai para o Infinite. Não tem problema nenhum você fazer galgar esses degraus. Não tem problema nenhum. Começar por baixo e vai subindo os degraus conforme vai andando aí as suas condições financeiras. Tá bom? A pontuação desse cartão é 3 pontos por dólar gasto nacional e 3,5 pontos é internacional. No entanto, até 30 de junho ainda não foi dada se vai prorrogar ou não. No nacional, ele está custando 4,25 pontos. E 4,50, 4,5 pontos. E no internacional, 5,25. Tá? Então, 4,5 nacional, 5,25 internacional. Se você gastar 20 mil por mês, você isenta anuidade 100%. Gastando 10 mil a 19.999, isenta 50% anuidade do cartão. No entanto, também é possível negociar com a central do Itaú Card. Nos três primeiros meses, com esse cartão, se você gastar 20 mil reais no primeiro mês, no segundo, no terceiro mês, na fatura fechada, você ganha bônus 20 mil bônus azul. Na latanha é 60 mil, aqui é 20 mil. Ok? Você tem 10% de desconto comprando passagens aéreas na azul. E também comprando pontos da azul. Então, eles te dão aí desconto comprando pontos e desconto comprando passagens na azul. E pacote de viagens também. Beleza? Três bagagens grátis em voos domésticos e em voos internacionais Europa e Estados Unidos. Uma bagagem grátis em voos para a América do Sul. Acompanhante grátis em duas viagens a cada 12 meses, atingindo 50 mil pontos de acúmulo no cartão. Ganhe duas passagens para o acompanhante, uma doméstica e uma internacional ou dois domésticos. Aqui que nós vamos entender bem aqui. Eu tenho o cartão todo azul, Infinity. Esse cartão aqui. Então, como que eu faço para acumular os pontos? Vou mostrar para vocês aqui agora. Os pontos não podem ser acumulados transferindo pontos para o programa. Os pontos não acumulam eu mandando pontos de cartões terceiros ou comprando pontos ou viajando com o cartão. Não. Para esse efeito de duas passagens grátis, eu preciso acumular 50 mil pontos qualificáveis do cartão. Não é do programa. Não é do programa. É do cartão. Como assim, Leandro? Why? Os pontos que são considerados para o acúmulo de 50 mil pontos é os pontos normais. Ou seja, não vale promoção. Tem que ser os três pontos nacional ou três e meio internacional. Então, se você está no Brasil e não vai viajar durante um ano, os pontos que serão considerados é os três pontos por dólar gasto. Mais ou menos aí, cinco, seis, sete, oito mil por mês para você chegar nos 50 mil pontos qualificáveis. Então, se você gastar oito mil, por exemplo, vamos calcular aqui. Vamos. Vamos. Oito mil dividido por cinco. Dólar está quatro. Quatro e oito e sete, né? No turismo, cinco e dezessete. Então, eu vou colocar o dólar turismo, tá? Vou calcular o dólar turismo. Oito dividido por cinco e dezessete. Mil quinhentos e quarenta e sete. Vezes três. Daria quatro mil seiscentos e quarenta e um. Quatro mil seiscentos e quarenta e um. Vezes doze, cinquenta e cinco mil seiscentos e noventa e dois. Então, eu passaria um pouquinho da meta. Então, eu garantiria uma passagem grátis espelho internacional e uma nacional. Ou duas nacionais. Tá bom? Então, para você atingir a pontuação. Leandro, como que funciona esse acúmulo? Por exemplo, você está no mês de junho. E você foi aprovado agora em junho nesse cartão. Então, desbloqueou o cartão, começa a contar o acúmulo dos cinquenta mil pontos junho a junho. Não janeiro a dezembro. Junho a junho. É a partir do momento que eu desbloqueei o cartão, que começa a considerar os pontos para doze meses, tá? E não é janeiro a dezembro. O meu é novembro a novembro. O meu é 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 novembro.